O que é o Emotiv Epoch? Bom, o Emotiv Epoch é um equipamento, é um hardware, é um capacete como está presente aqui no meu couro cabeludo, que ele tem a função de analisar as atividades elétricas do cérebro, as atividades cerebrais. Ele é baseado na tecnologia da eletrocefalograma, e por ser um equipamento voltado para a área de tecnologia, eu consigo obter esses sinais dentro de um sistema de informática e convertê-los em ações. Essas ações podem ser desde o controle do volume de uma TV, ligar e desligar uma TV, ou controlar um veículo, uma cadeira de rodas, ou eu posso também criar um software para interação homem-máquina, ou seja, um software para movimentar o mouse, para digitar palavras com pessoas que possuem deficiência física, com pouca movimentação dos membros. Como é que você chegou ao Emotiv Epoch? Há um pouco mais de dois anos a neurociência sempre me chamou a atenção. Por que a neurociência? Porque eu sempre me envolvi com a tecnologia, com a interface homem-máquina. Tanto que eu já me envolvi em projetos que movimentam o mouse com a face, os olhos com a face. Eu sempre tive uma paixão por esse segmento. E estudando a interface homem-máquina, surgiu a interface cérebro-máquina. Então, no momento que eu descobri que isso existia, eu comecei devagarzinho, sem pressa, sem intenção alguma, a analisar esse segmento. Quando surgiu o Emotiv Epoch, eu percebi, um pouco antes eu percebi que isso se tornaria realidade, e talvez até chegaria à população. Mas até então eu não sabia como. E quando eu conheci o Emotiv Epoch, eu falei, é esse. Justamente pelo custo, pela viabilidade, digamos assim, não é um equipamento com altos custos. E também pela velocidade de integração. Digamos assim, hoje a tecnologia proporciona, assim, desde que você não se limite aos estudos convencionais da tecnologia, se você avançar um pouco mais, olhar um pouco além, você permite entregar com qualquer coisa. Porque é muito fácil hoje com a tecnologia você ter integração com uma TV, abrir uma porta, abrir um cofre, automação. Hoje existem já casas inteligentes no qual o sistema de computação consegue controlar toda a casa. Então eu cheguei que com o Emotiv, com as atividades cerebrais, eu consigo controlar qualquer coisa. Quanto que custa o Emotiv? E como é que você enxerga em quanto tempo o Emotiv pode estar viável comercialmente, do ponto de vista de ter as aplicações chegando ao consumidor final, chegando ao usuário final? O Emotiv custa 299 dólares para o usuário final, impostos não inclusos. Porém, para o desenvolvedor ele começa com o valor de 500 dólares, chegando a 7.500 dólares. A diferença está no licenciamento, se é para fins comerciais, não comerciais, se é para uma universidade ou não, se a licença será para uma única pessoa, se aí você compra uma licença intransferível, caso contrário, você compra uma licença enterprise, onde diversas pessoas podem utilizar o equipamento. Mas eu acredito que hoje ele já é viável. A inviabilidade que existe é mais, digamos assim, visual, porque o Motiv Epoca, esse equipamento que está na minha cabeça, ele é uma edição especial, mas pelo layout, pela aparência visual dele. Ele irá evoluir ao ponto de que uma pessoa convencional utilizará ele para ligar um telefone, para abrir, digamos assim, ligar a TV. Então, eu acredito que a viabilidade já existe, financeira já existe, financeira e técnica. Mesmo porque hoje, se você estuda um pouco o segmento da neurociência, neurotecnologia, você entende que você consegue compreender com as atividades cerebrais a parte expressiva, a parte emocional e a parte cognitiva. O somatório desses três estados na atividade cerebral consegue você transformar qualquer coisa, qualquer atitude sua numa ação. Por exemplo, quando eu abro e fecho a mão, é inevitável, esse ato acontece porque eu estou estimulando estimulando o meu nervo com a eletricidade e o músculo responde contraindo. E essa eletricidade foi gerada pelo cérebro. Então, toda atividade que nós produzimos, eu consigo mapear com as atividades cerebrais. Fora, sem contar a parte emocional, por exemplo, eu estou em um alto nível de engajamento, atento, eu entro numa loja procurando uma bolsa ou um equipamento. Aí, na hora que eu encontro, eu já mudo de estado, porque eu já encontrei, já relaxo. Então, todas as atividades eu consigo mapear, é possível mapear. Fora o que nós podemos ajudar aí a humanidade nos seguintes aspectos. A minha sobrinha teve o AVC, se eu tivesse essa tecnologia em mão, eu iria avançar muito na comunicação dela com o meu sobrinho, porque a comunicação não existia. Fora isso, os exames hoje de eletroencefalografia, eles são naquele momento, naquela instância. Se o usuário tem um emotive na cabeça, principalmente pessoas que têm convulsão, como um amigo meu, eu posso mapear durante a semana inteira as atividades cerebrais dele, inclusive durante a convulsão. E ao contrário de hoje, que temos o exame, o resultado, uma fotografia naquele momento. Movimentar a cadeira de roda, e assim vai, isso é uma infinidade. Como é que é o desenvolvimento de aplicações para o emotive aqui no Brasil? Você está sozinho, existe uma comunidade, como é que é o desenvolvimento de aplicação para esse equipamento? É pequena no Brasil, lá fora já não é tão pequena assim. Porém, o que acontece? O emotive saiu da versão beta experimental faz pouco tempo. Até então, quando se comprava, adquiria o emotive Epoch, ele não era a versão final, era a versão beta, estava suscetível a falhas, a bugs, agora não, a versão final. Então, praticamente, agora que está sendo o grande boom do emotive, as pessoas estão olhando com mais fervor, digamos assim. No Brasil, existem pequenas comunidades, sim, mas voltado para a neurotecnologia. Porque vale a pena mencionar que o emotive Epoch é um dos equipamentos. Eu escolhi ele pelo motivo de ter o maior número de sensores comparado aos demais que eu encontrei, pode existir outros que eu não encontrei ainda, porque, volto a mencionar, eu não sou especialista nessa área, apenas me interessei pelo assunto. Além disso, existem iniciativas de código aberto. O emotive Epoch é um software proprietário, você compra nada, impede de você desenvolver um aplicativo e colocar na loja de aplicativos gratuitamente, abrir o código fonte, isso não tem problema algum. A licença não é... Ela é bem permissiva, digamos, nesse aspecto. O único... Digamos assim, o único... A única restrição é que se o usuário não desenvolvedor compre o emotive por 299 dólares, ele terá que rodar aplicativos apenas que estão lá, que estão presentes na loja de aplicativos da emotive. Então, isso resulta na seguinte ação. Se você quer que um amigo seu utilize uma aplicação sua, você tem que desenvolver e colocar na loja do emotive gratuitamente. Pode até abrir os códigos fontes. Paralelamente, existem iniciativas de código aberto, porque o emotive isso roda na plataforma Mac e Windows. Já existem iniciativas de código aberto que você lê os sinais, todos os sinais puros, só que não faz nada com ele. Quer dizer, o emotive já interpreta isso, já interpreta as emoções, a parte cognitiva e a parte da expressão. ele já faz todo o trabalho. Porém, existe junto as iniciativas do Drive que coloca para funcionar no Linux, no Windows, de código aberto, o emotive, existem outros pacotes que chamam o OpenVibe que você pode automatizar isso. Na verdade, no meu ponto de vista, ele prover até mais recursos que o próprio software do emotive. O OpenVibe é um software que foi criado sem o emotive para qualquer interface para o cérebro, mas ele também passou a ser compatível há pouco tempo com o emotive, não faz menos de um ano. Então, existem iniciativas de código aberto e de código proprietário. Isso vai avançar. É o momento. Muitos desenvolvedores estão olhando para isso e o Brasil está crescendo. São muito poucos os desenvolvedores, são poucos que eu encontrei, pelo menos que eu encontrei e com poucos eu consegui entrar em contato. Porém, depois que eu publiquei alguns vídeos, alguns experimentos laboratoriais, eu vi que o interesse cresceu muito e pelo menos umas 100 pessoas compararam o emotive que mandaram e-mail para mim depois da publicação do vídeo do controle da TV com o emotive. Como é que você vê a possibilidade de fazer receita com esse trabalho? O objetivo não era esse inicialmente, foi apenas curiosidade e realmente paixão pela interface homem-máquina, que agora é cérebro-máquina. Porém, estão surgindo estão surgindo opções e acabou gerando ideias e acabou gerando uma abertura para o assunto. Mas não foi essa a intenção inicial. Estou aberto a iniciativa, sim, comercial. Inclusive, a cada palestra, a cada troca, a cada desenvolvimento, uma nova ideia surge entre pessoas. Porque a necessidade que exige de estudar o cérebro, seja para fins de saúde ou para aplicabilidades, ela é imensa, ela está muito virgem, é zero hoje no mercado. Então, estou aberto, sim, a investimentos e a conversas. Você já buscou recursos públicos, por exemplo, para fazer seus estudos? Não. São todas iniciativas próprias mesmo, sem, inclusive, eu não tenho formação acadêmica, porém, eu mexo com tecnologia desde os 12 anos de idade. Tenho 40 anos, então são 28 anos brigando com a tecnologia. Isso dá um certo know-how. Então, eu não precisei, de uma certa maneira, eu cresci junto com a tecnologia. Quando eu tinha 12 anos, não existia o PC. A população não operava o DOS ainda, não operava o Windows. Então, eu consegui, naturalmente, não precisei estudar. Eu vi, a tecnologia foi história para mim, não foi estudo obrigatório. Então, acho que esse é um grande diferencial.